O enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no Brasil tem evidenciado o conflito entre a Presidência da República e os governadores, especialmente dos estados que estão adotando medidas mais duras em relação à transmissão do vírus, como é o caso de São Paulo e o Rio de Janeiro. Importante citar que ambos os políticos, João Dória e Wilson Itzel, são adversários políticos do presidente. Essa queda de braço não é o único impacto da pandemia na política. Mudanças na ordem de discussão de projetos considerados prioritários e até o eminente impacto no calendário eleitoral também deverão ocorrer. E esse é o tema da edição desta segunda-feira, 23 de março, do Direto ao Ponto, comigo, Maurem Xavier. A queda de braço foi evidenciada na quinta-feira da semana passada, quando o Itzel, do Rio de Janeiro, fez um decreto restringindo o transporte no Estado. A reação do presidente veio por meio de uma medida provisória, definindo que caberia ao governo federal definir determinadas restrições. Porém, a briga política tem recebido outros contornos e até ofensas. No domingo, o presidente Jair Bolsonaro chamou o governador paulista de lunático e fez críticas abertas que essas medidas de restrições adotadas pelos governos vão acabar com a economia. Entre suas falas, Dória disse que o Estado de São Paulo está fazendo o que o presidente deveria fazer. A briga entre a presidência e os governadores não é recente. Estremecimentos nas relações já vinham ocorrendo nos últimos meses. E nessa queda de braço, um movimento recente ocorreu na tarde desta segunda-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou por meio das redes sociais um pacote de R$ 85 bilhões de auxílio a estados e municípios, com a suspensão das dívidas dos estados com a União. O anúncio ainda precisará ser oficializado em medidas provisórias a serem publicadas nos próximos dias. Para entender um pouco mais esse impacto político que a pandemia tem provocado no Brasil, mais especificamente na política, que nós conversamos agora com a repórter especial de política aqui do Correio do Povo, Flávia Benfica. Tudo bom, Flávia? Tudo bem, Maureen? Tudo bem, ouvinte? Flávia, como é que tu tem acompanhado, já que tu está tendo mais atenção com essas movimentações, como é que tu tem acompanhado esses recentes desdobramentos e o que dá para esperar, pelo menos nos próximos dias, uma vez que a velocidade das ações políticas no país, principalmente das ações dos governos federal e estaduais, têm sido muito rápidas? Bom, Maureen, de saída, o que dá para se dizer é o seguinte, que tem que ficar claro, né? Em momentos como esse, as decisões políticas, as decisões de lideranças políticas de quem está no comando, vão impactar muito, muito mesmo, a vida da população. Quer dizer, tem toda uma movimentação de cada um fazer a sua parte, isso é muito importante, mas a gente fica muito nas mãos, assim, das decisões mesmo, né? Das esferas de poder. E tudo é que é tudo que a gente está vendo aí, né? E esse não é um momento para disputa política, tem várias lideranças falando a respeito disso, inclusive. Tu tem que concentrar esforços no combate a essa pandemia que, né? Ela atinge o mundo inteiro. Essas disputas, de fato, estão atrapalhando, né? Atrapalha a organização, porque tu precisa de uma grande organização e de um grande planejamento. Por enquanto, em termos nacionais, a gente ainda está tateando. Os estados, de fato, se anteciparam, alguns estados, né? E nós, aqui no Rio Grande do Sul, somos um exemplo disso. O Rio Grande do Sul é um dos estados que saiu na frente. A prefeitura de Porto Alegre é uma das prefeituras que saiu na frente. E o histórico que a gente tem até aqui é de que, sim, essas ações restritivas e tu sair na frente podem fazer muita diferença, né? Os exemplos de outros lugares é de que elas são determinantes para o enfrentamento da pandemia. E é interessante fazer até uma comparação, porque esse duelo político e até divisões político-partidárias, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, né? Que, mesmo com as divergências, o próprio presidente, Donald Trump, tem elogiado os governadores por terem feito e estarem fazendo ações nessa frente, né? E tu mapeou, na matéria, nesse final de semana, um pouco dessa queda de braço, especialmente em relação às restrições, né? Quer dizer, ao invés de estar todo mundo convergindo para o mesmo enfrentamento, parece que tá aí, cada um puxa de um lado essas ações. Foi isso que tu conseguiste notar? E esse é um problema, né? Tu não teres um discurso unificado em relação às restrições e a importância dessas restrições acaba se tornando complicado, porque isso tem um impacto ali na ação que o cidadão, né? Individualmente vai adotar. Então, existe um grande cordão, digamos assim, explicando a importância das restrições de convívio social, né? Por enquanto, não estamos em confinamento. de como isso pode barrar a circulação do vírus ou diminuírem muito a circulação do vírus. Mas aí, a disputa política, enfim, diferentes crenças fazem um tipo de enfrentamento a esse tipo de orientação. Acaba complicando, né? E tu citaste a questão dos Estados Unidos. Era este o discurso do presidente Donald Trump. Mudou. Não é mais este. E mudou muito rapidamente, né? Não, mudou porque, assim, os números... Não tem versão de número de mortos, entende? Não são versões de número de doentes no mundo inteiro. Existe um número de doentes oficiais, né? Porque existem pessoas doentes que certamente não são diagnosticadas e existem um sem número de pessoas infectadas e também assintomáticas. Então, isso é importante. E a disputa política, assim, claro, a gente já vê no país que há um grande entendimento com esse respeito, né? De puxar o freio de outras pautas e de ver, olha, a prioridade agora é o enfrentamento da pandemia, é a saúde. Então, direcionar recursos para a saúde, enfim, tudo em prol a esse combate. Aí, eu já gostaria de entrar numa outra questão, que é a questão de... No meio dessa discussão, claro que não vai ter aí a discussão das reformas. Sim, a urgência do momento também faz esse corte numa linha que estava acontecendo. Tanto que, por exemplo, no governo federal era a discussão da reforma tributária, administrativa e outras PECs. E aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente, por exemplo, a reforma da Previdência dos Militares. Tu nem tem clima para discutir essas questões no momento que tem pessoas que realmente estão morrendo, né? Que o governo estadual também tinha começado os estudos para encaminhar até o final de abril uma proposta de reforma tributária. O próprio governador disse isso. Olha, não tem clima, não vai acontecer isso agora. Agora, nós temos um foco, né? O presidente da Câmara também. Olha, agora o foco é coronavírus. Então, tem uma outra discussão aí que, além das medidas restritivas que estão opondo governadores e governo federal, é a questão da economia, né? A economia, é evidente os danos à economia e tal, mas a economia, ela não é a prioridade neste primeiro momento. A gente goste ou não. É evidente que tem que se fazer um planejamento. É evidente que os governos precisam de um planejamento, mas planejamento não é, não são soluções primárias, né? Assim, a gente adiantou isso também, assim, tu simplesmente cortar não vai funcionar. Pelo contrário, cortar salário não vai ajudar a economia. E aí a gente vê esse movimento do governo de ontem para hoje, quer dizer, dita medida provisória e a reação foi tão forte que precisou voltar atrás. Só para contextualizar, a medida que a Flávia está citando é exatamente a que faz alterações em relação a essas normas trabalhistas, né? E que previa, entre outras coisas, a suspensão do contrato de trabalho pelo período de quatro meses. Isso significaria que a empresa poderia suspender o funcionário e não fazer nenhum pagamento nesse período. O anúncio mais forte que aconteceu no início da manhã teve uma reação muito grande nas redes sociais, né? E de políticos de diversos partidos. E o governo anunciou agora no início da tarde que vai recuar nesse ponto, porém ainda não foi oficializado. São alguns movimentos que a gente até tem ouvido muito nos discursos, Flávia. Eu acho que tu concorda comigo. De uma certa preocupação, isso eu ouvi muito nos discursos do prefeito de Porto Alegre, do governador do estado, assim como os governadores de São Paulo e do Rio. É melhor nós pecarmos nesse momento pelo excesso do que lamentar depois. E esse tipo de manobra de edita uma medida, volta atrás, parece um pouco quase de amadorismo, né? Nesse momento que tá uma certa, vamos dizer assim, confusão de entendimento. Nós temos notado muitas pessoas em dúvidas, né? Do que vai acontecer, do que que tá acontecendo, do que que tá sendo determinado. E ao mesmo tempo tem as fake news, né? Que ajudam ainda a atrapalhar mais ainda esse momento. É, e a percepção, né, Maureen? Assim, tu tem percepção do que que está acontecendo. Entendo, não é por bobagem que o que tá acontecendo agora tá sendo comparado à Segunda Guerra Mundial, inclusive por lideranças internacionais, entende? O mundo não vai ser igual depois do coronavírus. Então, soluções que antes pareciam dadas, elas não estão mais dadas. A insistência em manter uma determinada pauta de ajuste fiscal, neste momento, uma pauta que já vinha sendo questionada de cortar, 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 ela não está linkada neste momento, ela não funciona. Então, se a gente, hoje também, os Estados Unidos apresentaram um programa de enfrentamento pra economia. E esse programa inclui dinheiro, crédito. Então, assim, o governador Eduardo Leite tem citado esta questão. Olha, a União pode emitir títulos da dívida. A União emite moeda. Assim, há uma finalização. Entre essas ações que os governos, né, de uma certa maneira, têm saído na frente do governo federal, um deles é a questão dos testes, né, pra identificar as pessoas que estão com o vírus. Uma das orientações da Organização Mundial da Saúde, na semana passada, era exatamente essa. Testes, façam testes pra poder identificar. E hoje a gente teve um anúncio do governador de São Paulo a respeito disso, né, Flávia? Sim, da capacidade do Estado de realização de 2 mil testes, né, durante... São 2 mil testes diários. Então, assim, é muito teste, né, assim, é uma capacidade... O Dória, que ali, agora, nesses últimos dias, por exemplo, se a gente fizer um comparativo entre governadores, nós aqui, tínhamos arrancado na frente, digamos. Esses anúncios do Dória hoje mostram que ele tá correndo atrás, né, e, claro, São Paulo, maior número de casos e maior número de mortes, né? Ou seja, a questão dos testes não vem se colocando, por enquanto, da maneira, eu acho que, como deveria se tratar. Porque a gente fala muito na Coreia do Sul, né? Mas a Coreia do Sul fez testagem em massa, testagem em massa, é outro mundo, literalmente, tá? Bom, a estratégia de restrição, de convívio social, ela funciona muito bem, certo? Mas existe uma questão aí de, tipo assim, se tu combinares ela com testes, com a testagem em massa, isso pode nos dar um passaporte pra uma outra realidade. Então, assim, nós vamos investir em testes, não é só o governo federal que pode comprar testes e insumos. Os governos estaduais podem fazer isso. Então, assim, acho que esse já é um novo desafio que tá se impondo aos governantes. Porque, por exemplo, na vida prática, né, tu fazer a testagem em massa, tu não só consegue isolar as pessoas que testarem positivo, mas existe a possibilidade de tu identificar quem já é imune, quem já passou da fase de transmissão e é imune. Essa pessoa, ela pode trabalhar, essa pessoa, ela pode circular. Isso implica uma mudança grande, entende? Porque, assim, essa pessoa, ela vai ficar economicamente ativa. Então, assim, nos falta planejamento de médio e longo prazo, sabe? De tu entender que, bom, com determinadas ações, tu podes mudar o cenário econômico. Até pelo fato de que essa questão de mudanças de hábitos, ela tá muito relacionada à realidade cultural, né, de cada um dos países. Então, tem lógicas que fazem sentido pra todos. E essa questão, por exemplo, do isolamento foi comprovado porque tu consegue romper um pouco essa questão da transmissão. agora, tu fazer o teste também, ela te dá um panorama mais fiel de como realmente está a circulação, né, do vírus. Porque é muito fácil tu dizer, ah, tem poucos casos no Brasil perante a população em comparação com outros países. Quando tu tem uma restrição, né, de teste, no momento que tu começa a fazer mais, tu consegue identificar até que ele tá mais pulverizado dentro da sociedade, né? É, e é isso, né, e tu também, ela muda a questão do isolamento e ela muda essa questão de poder circular, assim, de tu ter uma massa de indivíduos que já estão imunes e que não vão transmitir pra ninguém e que podem ter vida econômica ativa. Isso é realmente importante. E aí, assim, o que que a gente vê na prática, nós, os jornalistas, né, é, assim, bom, nós precisamos de mais informações. Nós precisamos, assim, não tem teste? Não tem, por que que não tem teste? Falta dinheiro, não tem dinheiro pra comprar, falta teste, falta insumo, o insumo vem da onde? Quanto tempo leva? Quais são as alternativas que nós temos? Isso tudo é porque, porque a gente vê, e isso é comum nesses momentos, a gente vê, né, uma informação, depois outra, depois outra, depois outra. E a população que tá em casa e com medo, fica com mais medo e mais confusa, né? E essas são informações que cabem exatamente ao poder público, né, assim como ele tomar essa medida. Porque ampliar o número de testes não é uma questão que depende de cada um de nós, né? Depende exatamente dos governantes. E é uma coisa, assim, ela, ela, é, a importância disso e a transparência em relação a isso são fundamentais. A gente ainda, e aí, por isso que eu digo que o quanto nesses momentos a política influencia mesmo na vida de cada um de nós e o quanto a gente sente isso. Tem lá. Desculpa. Oi, desculpa. As decisões políticas, enfim, Então, são questões muito importantes e que a gente, né, por exemplo, e o esclarecimento sobre essas questões da combinação da testagem com o isolamento, por exemplo, precisamos de mais informações e quando eu digo informações, são informações de fato, né, não são fake news, são informações qualificadas, né, tu trabalhar com números reais, assim, e tu trabalhar com informação científica. Isso é fundamental, né? Tem um outro ponto, né, Flávia, que a gente está acompanhando agora porque começou a pipocar em função de muitas dessas medidas. Primeiro era 15 dias, depois é um mês, né, então com essa expectativa desse avanço é um impacto nas disputas eleitorais, né, um dos temas principais desse ano que estava no calendário, pelo menos, eram as eleições. A gente teve, no domingo, uma manifestação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pedindo, talvez, o adiamento, né, para não haver essa influência de discussões políticas com a atuação dos gestores municipais. Conversaste com algumas pessoas, como é que tu está vendo esse movimento, Flávia? Não, esse movimento, ele de fato existe, né, por parte de políticos, enfim, que dizem que para a gente o prazo não se sabe até quando vai, enfim. Também, e aí de outra parte, às vezes tem os políticos que dizem, olha, é absolutamente precipitado esse debate nesse momento e esse não é o foco. Concordo com a segunda parte, entende? Esse não é o foco nesse momento. As eleições municipais são lá em outubro, né, e claro que existe todo o prazo do calendário eleitoral, mas a gente vai discutir isso agora. No início de tudo ainda, né, porque é importante a gente ressaltar que a gente está ainda no começo de toda essa situação. Exato, é isso, né, tipo assim, bom, tu é uma autoridade, o ministro tem sido muito elogiado, mas o ministro, né, ele deveria se ater aos testes, às testagens, à quantidade de respiradores, ao número de leitos em UTI. Há outras questões mais específicas, né? Porque o ministro se manifestar sobre as eleições municipais, né, nesse contexto todo, claro que, e aí, a gente, ele, por que discutir as eleições municipais? A quem interessa, de fato, adiar as eleições municipais ou suspender as eleições municipais e fazer uma eleição lá só em 2022? Ou então, assim, a quem incomodou o protagonismo de prefeitos e governadores? Porque, assim, esse protagonismo de prefeitos e governadores, ele não pode ser visto como só uma tentativa de faturar politicamente. Por favor, né, prefeitos e governadores também estão assustados. Não há como não estar. Exatamente. Hoje a gente vai, né, encaminhando para o final. Eu quero agradecer a Flávia e também aproveitar, antes de encerrar esse podcast, atualizando com os dados recentes do Ministério da Saúde, o que vai e condiz com muito do que nós discutimos até aqui nesse momento. O Ministério da Saúde confirmou 1.891 casos no Brasil e 34 óbitos. Então, a gente reforça aquele pedido. A gente sabe que não vale para todo mundo, que tem muitas pessoas que não têm condições. Mas se você pode, faça isolamento social, fique em casa, né, que essa é a melhor estratégia nesse momento, ainda mais para um país tão grande, tão diversificado que nem o nosso. Flávia, eu quero te agradecer muito, a gente ainda vai ter muitos assuntos pelos próximos dias. Obrigada e boa sorte e saúde para todo mundo. Quero agradecer, então, a participação da repórter de política Flávia Benfica, ao Israel Mesquita pela captação e Pedro Baços pela edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho